METFIRE METALFEST No Hollywood Spot, estrelas do Feijó em Almada Vem ver Legacy of Pain Critical Jojo Critical Hazard CONGRUITIME MINDFIRE E a estreia absoluta em Portugal dos espanhóis Guadaino Dia 17 de Fevereiro Não me perca Boa noite malta Boas pessoal Cá estamos para mais um vídeo E desta vez Vamos então voltar ao cartaz do METFIRE FEST METALFEST Exatamente Então é para breve Dia 17 de Fevereiro Estamos quase lá É verdade É verdade E o que é que vamos trazer aqui hoje José? Desta vez vamos trazer mais uma banda do cartaz Que é os Critical Jojo Ok E qual é que vai ser o som? Para bem O nome da música que nós vamos ver aqui vai ser MASS OF SANITY Ok Então Então Quais é que são os nomes de integrantes? Estaralha Falta aqui Falta aqui Falta aqui uma pessoa Mas é Falta aqui uma pessoa É verdade É verdade É verdade Ora o que nós vamos ter aqui? Vamos então ter aqui o Ander Bento Um dos organizadores do festival do METFIRE METALFEST E ora Um, dois, três Alô, alô André Como é que é ser, toda uma andar? Tudo E contigo também? Já sei como é que é Sempre a andar E sei que é preciso Então, cá estamos cá Mais uma vez Voltamos então a apertar o Plus do Maulo Então ... ... eu tava aqui a dizer Isso é Então, eu tava aqui dizer ao Zé Vamos dirigir à bandaDO CRITICALJOJO Não sei se pensar de alguma informação sobre a banda Pá, Critical Jojo Pá, é uma banda Super interessante Vai ser uma banda muito diferente Daquilo que a Malta está habituada Uma banda, pá, muito Metal, tem metal, tem rock, tem alternativo Tem psicadélico, tem peso Tem um bocado de tudo, tem muito condimento Portanto vai ser uma das bandas Mais interessantes que vai estar no festival E pá, vocês não vão querer perder De certeza, porque aquilo ao vivo é É muito, muito bom Pá, estamos bastante empolgados Para ver como é que é Perante os titulos de hoje Os filmações que temos Nos filmados em 2020 São cinco anos Sim, sim, é uma banda recente Exatamente, exatamente Estão aí agora a entrar na onda Ok, e também para aquilo que nós sabemos Acho que eles têm um novo integrante Que é o Focalista Agora, o José vai agora passar a dizer Nomes integrantes É o Oscar O Ricardo, o Ricardo, o Ricardo Não sei o que é que seja italiano Não é? Isto é supostamente a luta Mais recente, não é? Exatamente, sim Tem o teu vocalista novo Que não tenho a certeza Mas penso que não participou Nas gravações dos sons Que estão no EP deles Portanto é um novo membro Ok, ok Além do vocalista Para a banda, o frontman Temos também o batista Que é o Nico O baixista Que é o Santiago O guitarrista Ritmo E também o vocalista Com o Carmo E o guitarrista O guitarr Sobretamente a do sol Que é o Paulus Ok Exatamente Ora, esta informação Foi vista aqui pelo Portal Metal Exatamente Nós chegamos a ver o Portal Metal É um abraço para eles também Exatamente O Portal Metal E isso vai ser um pouco A informação que estamos aqui É uma mulher para o Rui e Cor Eu tenho aqui a informação É discutido para nós É, vai ser muito legal para nós também Vai ser uma grande Vai ser uma banda diferente Porque eu vou aderir Os começais para fazer isso Ah, também acho que sim Também acho que sim Por isso, malta Uma coisa importante Ainda há pedidos febíveis Exatamente Exatamente Por isso Vamos encher O festival A primeira edição Tem que ser Vamos apoiar esta malta Que a malta precisa do nosso apoio Ela é um festival Siga A mim isso Tem que ser Vamos apoiar esta malta Que a malta precisa do nosso apoio Muito bem Muito bem Os é sempre informados Ok Vamos lá Bora lá Até já pessoal Já estamos de volta A malta Quase uma pedido de imagem Aqui ficou o que eu estou Estou a jogar E depois quis dizer Mais uma vez É verdade É verdade É verdade Então Vamos assistir A música A música Of the Sanity Pronto Então Isto aqui É o primeiro Single deles Ou é um dos Últimos Pelo que eu sei Este trabalho foi lançado Como um todo Foi um EP de De três temas Que lançaram No ano passado No início do ano passado Alguns E Lançaram como um todo E este Acho que é o Se não me engano É o terceiro tema Que estava feito neste trabalho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri É uma banda super completa, é super interessante. Vai ser a banda mais interessante do festival. Vai ser aquela que muita gente vai... Provavelmente muita gente vai para o festival para ouvir outra banda e vai descobrir aqui uma coisa muito interessante. Exatamente. Tem muitas influências muito interessantes. Exatamente. Houve, parecia que eu estava a ouvir certas misturas de um biscuit do segundo álbum. E cantava, estás a ver? Por exemplo, por exemplo. E pá, pois está. Estavas a fazer o hang. E depois também... E parecia que tinha ali também misturas de system, off-down. E depois havia ouvido, sinceramente, os cinco minutos. E era aquela parte de... E há essa parte, exatamente. Achoso. Mas tem algumas pessoas que têm marats diferentes. Mas bem quadrados no estudo solo. Fica bem, meu. Fica bem, não? Fica bem, não? Olha, sim, senhora. Sim, sim. Ficamos todos os outros. Sim, senhora. Estou muito empolgado com a direção da Baudelaide. Completamente. Muito bem, muito bem. Então, obrigado. Então, eles estão a usar a banda de cá, não é? Eles são de Lisboa, certo? Ah, sim, sim. Eles são... Vapá, este é um malto italiano. São dois italianos, mas estão sediados em Lisboa. Por isso, já deram um ou dois concertos por cá. E vão agora ao Madfire. Depois vão começar a destruir palcos pelo princípio, como eu já sei. Não sei se eu ia dizer, mas pronto. Eles agora estão aí por aí. Mas pronto. Já correram palcos e tal. Já correram palcos em Espanha. Agora estou aqui. E vão ir a grandes concertos e vão ouvir muito falar nele. Boa, boa, boa. Com certeza que vão estar certo para ouvir muito algo dele. São muito bons e tal. É verdade. E se possível é a voz do vocalista? No caso é o Carlos. Ainda é o Carlos. O Ricardo apareceu depois para formatar-me ao vivo. Mas basicamente a banda tem dois vocalistas. Neste momento. Ah, pronto. Ok. Ainda não está a falar na altura muito também. Exatamente. Mas gostei bastante. Estava também na altura de uma relação muito diferente. E muito talentoso. É muito surpreendido. Estava à espera de uma banda assim até em frente. Exatamente. Exatamente. É muito raro hoje em dia aparecer uma banda assim. Exatamente. 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 Então Zecas, mais alguma coisa a dizer aqui aos meus seguidores. Se inscrevam-se no canal. Já se sabe. Se inscrevam-se. Não custa nada. Pessoal, sigam também nas redes sociais. Aqui nos seguimos. Para que no vídeo é importante espalhar a palavra de gesto. E claro, também sigam a banda. Claro. As redes sociais da banda. Sigam esta banda porque eles são mesmo muito interessantes. Estão curiosos. Se inscrevam-se no Zoujo a sério. Uma banda para ter em conta. É verdade, sim senhor. É verdade, sim senhor. Mas não sei o que o nosso amigo André quer dizer mais alguma coisa antes de ir ao vídeo. Pá. Aproveita e curta. É só isso. Sim. Mas o Zez é sempre por ti, man. Zez é. E o pessoal que tiveram lá nos estilos, a certeza vai por ti, mas. O Zez é. O Zez é. Temos que puxar por aquilo, pá. Quando for para lá, a gente tem mesmo para puxar por aquilo, man. É. É mesmo para puxar. É. 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 eliminate. É. 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 É um novo chaca, é um novo chaca. É um novo chaca, é um novo chaca. Pode continuar ali, pode continuar. Vamos lá, vamos lá! Cache out your sight Mão, your mind is safe Who am I? Raise your eyes in the mirror Watch out and flip my psychopathy He's gonna try to cross supervisor Mother, don't know why die They're waiting for Superdive ways with your face But we don't know what he's having to eat Too many masks, too many bugs You'll think of a lump of your mouth But we're blind Are you still blind? Do your master integrity Let's reveal this anger Take it off and put it on Let's reveal this anger Do your master integrity Let's reveal this anger Take it off and put it on Let's reveal this anger Deep inside you know You are master of yourself Deep inside you know You are master of yourself Deep inside you know You are master of yourself You know You can't hide Prove in the field of the theater That's life We hold in the screen With a red tide Stuck up by snowman Lies or post those glows Just those guys And you'll find yourself But you'll find yourself Yeah You can't wait for your master's You can't wait for your master's I'll find yourself I'll find yourself No matter where you are You can't wait for your master's E depois então ouviste o som da guitarra. Eu mostrei esta parte agora final. Não, não, não. Que grande sol. Olha, como vocês me lembram também, as filmas dos teus picos. Já está me sentindo. Não te pareceu, André? Esta parte final, para onde a pessoa pareceu um impacto. É verdade, é verdade. Vocês já deram vários referências. Todas completamente diferentes, mas todas encaixam, é verdade. A partir disso até é essa. Eu acho que é a mesma coisa diferente junto ao qual é? As filminhas de outras brandas e gás. Exatamente. Exatamente. Há bocado me ia dizer que era para dizer que o segundo valor não era o terceiro, que era o primeiro valor. Era esse que eu podia dizer. Exatamente. A segunda e grave, talvez, ele está a buscar esse valor. E os planos que eu não conheço no ponto de vista. está baixo. Sim, sim. Mas pronto. A grande surpresa que eu tenho todos os anos é que o próximo valor vai ser tão diferente. Com o mesmo bastante poderoso para os ver ao vivo. E essa é o mesmo total. Nós somos muito talentosos. Para os vários físicos, nós somos e nós nos encontramos perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Olha, eu digo que o Gua Baixista está. O Gua Baixista é exatamente o nome do Guaixista. O Guaixista é o Guaixista. O Gua Baixista foi um bom conceito. Foi um bom conceito. E eu digo já que isso acho que vai ser daquelas bandas que vai nos surpreender. Eu diria bem e bem. Porque isto ao vivo ainda é melhor. e isso é muito garante. É muito bom. Tenho certeza. Tenho certeza que é. Exatamente. Por isso, Malta, como vocês podem ver, grande cartaz do festival até agora do MagFive Metal Fest. Excelente cartaz. Exatamente. Então já agora mais uma vez a que vocês querem agradecer aqui ao organizador do festival por ter pedido aqui aos 10 por reagir aqui ao excelente cartaz da primeira edição. Muito obrigado, André. Obrigado. Por teres dado o convite aqui aos 10 para nós também um beijão da hora dar a nossa opinião também. Obrigado eu pela oportunidade de estarem aqui por nos ajudarem a promover o festival e principalmente de ajudar a divulgar estas bandas que são excelentes. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não, só falta a cor. Não, só falta a cor. Não, só falta a cor. Não, só falta o ciclo. Tá tudo, não. Fala. É verdade. É verdade. Nä. É verdade. O que é isso?